O programa de pós-graduação em Engenharia Florestal da UFSM realizou uma aula inaugural no dia 25 de outubro para debater práticas de desenvolvimento sustentável na área. O palestrante convidado foi Maurício Harger, diretor da CMPC no Brasil. A empresa atua no setor de celulose e se destaca como uma das maiores indústrias do Rio Grande do Sul e do país no campo florestal. Minha provocação trouxe, num primeiro momento, estudos que mostram o quanto já existe um comportamento do investidor, dos colaboradores e dos líderes em buscar estarem mais próximos de empresas e produtos que são mais alinhados com a SG e também, num segundo momento, as grandes tendências e como nós, CMPC, estamos atuando nessas tendências, como nós estamos investindo, como nós estamos gerindo o negócio no dia a dia com exemplos reais, mostrando que é possível, sim, com ideias, com investimento, com esforço, com resiliência, mudar a forma de a gente atuar como empresa e ser mais sustentável, estar muito mais alinhado com a economia circular e com a economia, trazendo para o nosso planeta produtos mais renováveis, sustentáveis e biodegradáveis. Para os futuros profissionais da área de engenharia florestal, esse foi o momento de integrar o conhecimento acadêmico com as práticas do setor empresarial. Essa integração traz a oportunidade também de experimentação para os alunos, de fazer perguntas para uma personalidade tão importante que representa uma empresa tão importante no setor, e de conhecer como eles vêm e como eles esperam nos encontrar quando nós chegarmos lá para atuar no mercado de trabalho. Então, é fundamental que os programas de pós-graduação comecem a fazer esse link entre a universidade e as empresas, para que a gente saia um pouco só dessa ciência e possa entender um pouco mais sobre a técnica, que é a aplicação de tudo que nós desenvolvemos aqui dentro da universidade. O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal tem suas linhas de pesquisa voltadas para o manejo, tecnologia e silvicultura.